o Michel está mutado né mano mas o Detroit tem o corner que é o robô detetive né E aí eu o final do Detroit que eu fiz porra eu tentei fazer tudo certo e o corner era um grande homem tá ligado tipo os robôs da Astralis só que no final ele fica obsoleto e aí tem um novo corner e eu acredito que é esse elanque né Às vezes o device era o corner 2.0 e o Lucky é o novo corner ele é Gal ele é ele é não é ele é não é estamos de volta você também chegou nesse final obsoleto tem eu cheguei então você sabe você é obsoleto velho você sabe então do que eu tô falando ele não tem emoções sim mano tem que ter ele aqui ele é bom esse menino aí velho desde mais uma foto que eu tô vendo ele mas você vê um negócio que é legal né que aí tipo na minha cabeça né já vem direto caralho velho gente falou um monte de coisa no sangue do sangue dos olhos e aí o cara faz isso sem ter emoções mas você percebe que o entorno dele tem muita emoção assim não é não é cinco dele não é exatamente velho imagina emoção dele por dentro por se provando tá ligado é tipo isso é tipo isso cheiro saca e mas porque imagina ele ganhar esse round e todo mundo tá meio que nem ele foi o que já aconteceu com os times ali que a gente viu tá ligado né né tipo o que não pode é o ambiente como um todo tá sem essa emoção ninguém tirou o fone né ninguém desceu o console tá amigos vocês tem amigos aí joga na lã quando amigo tá jogando o clutch não desce o console não dá não dá aquela baforagem tá ligado mas o também né cada um cada um mas você percebe que o mundo todo zica de forma diferente a gente às vezes puxa um tema da vitória puxa um acabou mas pô que cicada do maluco né perguntar por que o cara tá pedindo um pause no 15 a 8 tá ligado vai pô assim se ele não vai pedir um paus no 15 a 8 ele vai pedir quando depois que acabar pô é o astralis né velho não é querendo pensar é um dos times que tem essa 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 licença do pausa 15 a 8 você não é tipo não mas eu sou contra esse pausa 15 a 8 mas o astralis tem licença de pausa 15 a 8 não tem tem você nunca diz faz um paulo do astralis um paulo do zonic e se você tem uma boa leitura da merda vindo eu nem lembrava que teve esse pause no 15 a 8 mas você concorda que teve esse pause no 15 a 8 e foi no 15 a 8 que a gente entregou porra se um time que nem astralis pede um pause no 15 a 8 e aí o round começa e tu mata dois não é hora de você ficar ainda mais alerta tipo assim porra mano os cara acabaram de pausar velho tem algo rolando tem algo rolando alguém pode estar tem marotado para não é e os caras tão dando a vida tipo eles não acham que acabou tá ligado e se o astralis perdeu essa série aqui não pega mano foto desse olha isso daí é de luz ou não michel isso daí que você tá acabou tu vê um vídeo tu vê o cara se vê o o jogador frio e calculista aí tu faz essa pergunta michel eu acho que eles vêm quente velho matar você tá ligado que tem muita gente dependendo desse astralis aqui né inclusive muita gente que não envolveu 3br velho tem mas não existe seria curioso no mínimo curioso e agora se a gente torce para as tradicionais é só para a gente falhar mais uma vez tá ligado é só para a gente ficar mais triste é melhor a gente sonhar no mundo que essa astralis passa a gente encontra essa alegria e tem um mês cheio de história é verdade não não o bem do césar com todo respeito espírito aí a gente vai tá assistindo hype a nave é é deva isso é fúria ali que te dou nada vir uma espírito não é a gente acabou de sonhar com uma semifinal astralis e nave parando tudo aí de repente essa semifinal vira nave espírito nossa olha aí ó o astralis aí o terceiro round michel o amor é muito você é muito fraco importante sendo feito velho e vamos ver aí fundamento vamos dar uma analisada nessa astralis ó vamos ver se os dois vão jogar juntinho vamos ver se o chopper vai ter chance nesse round é não é agachadinho abrindo de miradura o cara tava mirando de longe de 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 foda-se velho é muito foda a gente pode dar uma analisada nessas tralis aqui nesse inferno velho a gente vê um dia que a gente tá se metendo velho vamos aonde que a gente tá se metendo aqui velho é bom ver é bom ver e a gente não precisa torcer para sempre tá michael a gente torce agora e depois é o que tá falando tem outras coisas para ser contadas e o astralis mas isso aí é o nosso galo volte na 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 máquina do tempo do 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 tempo primeiro foi fãs pica-se a fazer dono God foi foi fãs pica-se e e aqui os caras tomaram dois rounds fizeram o terceiro dois a um e pediram pausa e e eles pausaram acabar de que é um round pedir o pause e estão conversando como que eles não vão entregar esse quarto round qual a chance deles cortar um smoke nesse round ou entrar no no stack da da espírit e eles não dão um ponto sem nó no no eco não né eu tô falando o time que mais mata boneco de lado e o que mais faz freg fácil é o astralis eu não sei porque quando eles param essa mirinha todo mundo fica em choque entrega para eles e fica e a um filho eu e por isso que eu gosto do glaive ele usa um pizinha ele vai né na um pizinho ali para a gente tá em quanto um 16 um 15 14 13 12 12 eles caem esses caras só para a mirinha começa a entrar vamos ver eles ainda não entraram a e o magisk vamos ver o quão fundo ele vai cutucar B lembra que eu falei tem que cutucar ó ai ele tá sentindo o cheiro que tem está aqui lá e aí ele vai só pegar a saída e já sacou já sacou aí ó o clave ele tá abrindo ele não é o cara que tem arma boa ele não vai deixar uma cara na mão dos caras é isso exato tipo ele é o magisk que desconfiou e agora o magisk olha o magisk papando o eco lá na B ó ó o magisk olha lá ó para ele ó ele tá tudo bem assim não teve risco de perder esse round em nenhum momento, né? Não, porque se o Glaive entra e vê muita gente, o Magisk já entra a B, os caras voltam. Mas ia ser entregada de AK, menina. O primeiro, o mais louco da ele, minha, é que o primeiro cara a jogar, ele tinha uma UMP. É. Tá ligado? Isso é um fundamento. Cara, você quer azar alhar um round que seu time tá de Army e outro tá de Echo? Você quer azar alhar um round que você tá de CT nessa situação? Você quer azar alhar um round que o seu time tá de terra nessa situação? Só não vai odiar uma boa. Só não faz isso de ALG, M4, AK. Tipo, ah, o Liminha se matou, mas eu me matei com a Mach 10. É isso, velho. Né? É. É, você quer fazer isso? Você tá com uma energia gostosa? Vai, só que vai de MAC, vai de UMP, vai de 12, vai de Mag7, vai de MP Foda-se. Parando 2x2, 2x2. E aí, ó. Gleive abrindo, fazendo entre. Eles vão ganhar o espaço e parar de novo, Michel. Mano, isso aí... Ó, olha aí. E lá vai Gleive, abrindo. Olha, olha aí, olha aí. Ó, já pegou a infra, ele não aparece mais, ele não aparece mais. Olha aí. Mano, o Astral só mata a cara de lado, mano. Dá vida, dá vida, né? Ó, dá vida. Não vai, volta. Agora para. Agora espera. Dá mais a vida. Três frags fácil, até agora. Ó. Para o round, a calma, vê se alguém vai avançar, dá um pouco mais da vida, vai mirando todos os pixels. Bem. Mas sabe o que eu sinto no Astralis, Gal? Os caras do Astralis, eles se respeitam muito. Tá ligado? Tipo assim, um... Olha, ó. Já vai dar a calma. Vai marotar o... Ele tira a cara e o do que pega os dois de lado. Mano, foi cinco frags fácil de round. Caralho. Um foi na smoke, outro comeu uma smoke, outro repicou com dois de life, outro marotou morreu dois de lado. Eles não precisaram matar ninguém de frente. Não teve uma trocação. Mano. O Astralis... Mano, isso aí... Papo 10 mesmo. Os caras se respeitam muito, tá ligado? Tipo assim, eu acho que... Tipo agora, por exemplo. O cara com essas meias ali, quem era? O... O XY. O que tava... O campanário. Do Bri. Do Bri. Ele só falou, tira a cara. É, meu, todo mundo do Astralis respeita a tirada de cara. E aí, quando ele começou a trocar tiro, o XY voltou. Exato. Quando um cara puxa uma coisa, mano, o resto do time respeita muito. É por isso que eles matam tanto cara de lado, assim. E é da hora ver isso, tá ligado? Mano, e é um... Tem muito aquele rolê. É um jogo correto, mas é um jogo correto um pouquinho diferente do que é o jogo da game de correto, não é? É, cada time tem a sua paradinha. Tipo assim, não, porque você tá ligado, Gal. Que tem aqueles, às vezes, aquela call que você dá, hey, hey, tira a cara desse round é meu. E o cara dá a cara um pouquinho mais do mesmo jeito. O Astralis não faz isso, mano. É insano, cara. É insano, cara. É muito top de assistir, mano. 3x2. Bem na calminha. E ainda digo mais, esse jogo é um jogo muito de LAN. Não é jogo de net esse, tá ligado? Esse rolê do respeito pelo brother na LAN. É, coisa de time campeão, velho. O próprio SK, é muito assim, mano. O SK, mano, você não via ninguém do SK indo pra uma trocação que não deveria estar, tá ligado? É louco, porque você fala, ah, pô, mas como é que você chega nesse nível? São várias coisas, velho. Porque você tem que ter confiança, você tem que ter, mano, team play, sinergia. Você tem que ter muita coisa, velho. Respeito, mano. Respeito demais. E aí eu acho que o Glaive, ele é meio que um Fallen, nesse sentido de, tipo assim, que os caras, tipo, é um líder que é, tipo, é... Ele pega um e abre. É respeitado pelo jogador que joga com ele, tá ligado? É, porque ele se sujeita a fazer um papel onde vai ganhar o round, né? Ele não vai, tipo, ser a estrela do round. E às vezes ele é a estrela sem querer ser a estrela, né? Ele é o cara que ele vai de ump. E, teoricamente, ele vai abrir na frente pra morrer. E aí, quando você vê, ele matou três no round. É, mano. Espirito 2, Astralis 4. Olha... Glaive, o Fallen dinamarquês. Olha o Glaive aí, ó. Ele é o monstro. Tem a flecha, ele nem abre. Ele fica só no som, né? Ele quer dar uma informação. Ah, o que ele tá jogando aqui, né, velho? Nossa, o Miro matou ainda o Glaive na HE, velho. A casa caiu legal ali na banana. Caiu, né? Mas, olha... Mas, quando você vê, tá 3x2 ainda. O 4 de TR já tá um rolê tenso aqui, né? Eu acho muito louco esse... Você vê agora, Michel? O Dupri veio. Foi até o limite do Nip. Aí, ele não abriu e smokou, tá ligado? Nessa ideia, ele segurou o cara lá. Você concorda que a maioria dos jogadores faz a smoke e aí dá um pouquinho pra ver se tem? É. Né? Você já chegou até lá. Você já foi até o Nip. Você já smokou. Por que você não abre pra ver se tem? Vai que você pega a kill. Aí, você abre pra ver se tem. Tem um cara de AW ou M4. Ele te mata. Ele fica um x3 e acaba o round. E ali, veio uma bingzinha. Você viu, Gal? Não é? Ele ia morrer cego pro cara. Tipo, ele sabe... Ó, ele sabe até onde é o limite, ó lá. Aí, mata, recua, joga junto. É insano, velho. Os caras têm uma noção muito top de rotação, tá ligado? Então, tipo assim... Meio que ele faz essa smoke e ele sabe, provavelmente, que não tem ninguém sabendo que, tipo... Que ele não passou, entendeu? Sim. Então, os caras têm muita noção de onde é que cada um tá, mano. Mas o que é muito, 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 muito louco é que ele chega ali no Nip. Ele faz a smoke no arco. E, porra, você não fica curioso pra ver se tem alguém na biblioteca? Você não quer pegar essa informação? Você não fica curioso pra ver se tem alguém ali na Areia 2? E, tipo, por que ele consegue não ir, tá ligado? Isso que é insano, velho. Olha lá, lá vem o Glaive. Aqui já é um outro rolê, né? Aqui ele vai pra esse bombear, ó. Ou não, né? Não. Será que não vai, Leninha? Ele vai? Eles vão. Vão, eles vão. Estão esperando essa vinda. Caramba, é muito... É impossível ganhar deles, Leninha. É isso. É isso. Você já tá, velho, você já tá totalmente, velho, seduzido na ideia que é impossível ganhar um round deles. Quanto? Astralis 3-0, velho? Ué. Eu acompanho essa aí, porque não é possível, não. Eles estão querendo mais. Tá vendo como o Satanás já tomou a cabeça do velho Vanco? Não! O velho Vanco, ele tá... É porque o Astralis, pô, velho, o 3-0 não é uma jogada de risco? Vocês estão... É, não é... Vamos lá, vamos voltar à realidade. O 3-0 é um risco. O Astralis pode fazer esse 3-0, mas pode não classificar também. Mas é de safadeza ao mesmo tempo, porque amanhã é Astralis e Fúria. É. Ah, não é? Pois é, eu que tinha chamado essa. Só não bota o 3-0 que a gente vai pegar a Fúria e vai perder. É, então. Vai perder. Vai perder. 3-1, 3-1, 3-1. 3-1, eu tô no mundo da Astralis 3-1. 3-1. É, 3-1. Caramba, como a gente gosta de dinamarques, não é? Porque o Cage também é dinamarquês. Cara, Dinamarca é Brasil, Linha. E o Cage parece, cara, mó da hora, né? Parece, velho. Nossa. Spirit 2, Astralis 6. Imagina um mundo que a Big tivesse ganho, velho. A gente já tá na maior good agora, velho. A gente já tá na maior good. Algum lugar do universo a Big ganhou, não ganhou? Teve 3 tiros do Sirson ali, que até o Michel não falou na hora, que foi muito a mais. 3 rounds, ele meio que não atirou, os caras passaram, round foi dele, 3 tiros no pé, que com certeza ia ser outro jogo. Falaram que no Acre a Big acabou de ganhar, velho, velho. O primeiro mapa ainda, né? É. Tá, vamos lá, vamos lá. Calma. Calma. Olha o luck. Olha o luck, cara. Que isso? Onde acabou, velho? Meu Deus, é, Linho. Caramba, isso aí... Pô, isso aqui também lembra um pouco a SK, que a gente sabia que eles iam fazer alguma coisa pra ganhar, não é? Sim. Podia tá muito ruim, gente. Tipo, relaxa que vai dar bom, não é? Não, isso lembrou... Esse round lembrou muito a SK. Meu amor... O que a gente vai almoçar, Linho? Nossa, tem almoço, né? Porque, na verdade, o almoço... O café da manhã foi nosso almoço moral. Tá. O almoço é o café da tarde moral, né? Ou a janta moral. Às vezes não precisa ser moral, não, Linho. É? Não precisa ter, né? Essa moralidade não precisa ser sempre ter esse moral, né? Pô, é que eu tô com um jet lag legal, Gal. Por causa desse... Você também deve estar, né, Gal? Eu vou falar. Mas você nem tá com jet lag, você tá com lag... Tô só com lag. Com lag e jet. O Galce, naquela hora que você foi buscar a comida, ficou conversando, eu e o Linho e o Michelão, e a gente chegou numa conclusão do... Que o ovo era bom, pá e tal, mas depois você chegou com uma... E eu acho que o ovinho de manhã, pra mim, já tá sendo a mais. Ah, né? Ah, ele bateu diferente. Quinze minutos depois eu mudei de dentro, né? Quando o Gal falou, eu falei, é, é alto, tô meio... Cara, eu não sei, o Michel que come mais ovo mexido, me parece que o ovo mexido é o rolê safe do café da manhã. O ovo, o ovo mesmo, igual vem lá no croque madame lá, que é o ovão mesmo, o ovo, parece um ovo frito. Sim. Ele, eu acho que ele é meio paia de manhã, velho. É que eu gosto de pedir o misto quente, né? Com ovo, é o completo. É. E esse ovinho, eu sinto que ele... Eu não sei porquê o rolê do ovo mexido, ele me parecesse ser um rolê mais safe, velho. O Lininho, ele comeu o ovo lá, a madame, ele ficou meio, meio, meio par. É, agora... O ovo mexido, ele come de boa. É, o ovo mexido, ele dá, ele é mais leve, parece. Quando você... Mas por quê? Eu não... Acho que é a forma que faz, eu não sei. É, deve soltar outras químicas quando tá fritando, né? Uma química louca, velho. É, e outras, sei lá, mano, a gola. Não, mas aí tem a galera, o rolê do óleo, mas, velho, se fizer na manteiga, você vai sentir a mesma parada. Se fizer na margarina, sei lá. É, eu posso até me refutar aqui, que eu não olhei direito. Mas tem algum jogador da Astral de aba fechada? Tem que ver, né? Tem que ver, né? Tem que ver, né? Eu acho difícil, hein? Vamos ver. Tem que ver. Será que tem, velho? Estão dizendo que quando você faz o ovo com a gema separada da clara, concentra a gordura na gema. Ah. E aí não dilui na clara e aí fica um rolê pesado. Você come a clara e aí a gema... Ah, você come a clara tudo de uma vez, né? A gema, a gema. Aí você come a gema de uma vez e vem pesadão. É. O ovo mexido meio que deu uma misturada... Diluída, é. Uma diluída. É que nem a aguinha no suco. Cara, eu entendi. Presente. Presente, presente. É que nem... É que nem o suco. Se você tomar um suco concentrado... É que nem um bolo. Se você come um bolo que tem um recheiozinho no meio, às vezes o bolo tá na medida e você fica suave. Por exemplo, aquele bolo de... Bolo de laranja com chocolate, né? Calda de chocolate. Você vai comendo um pouco de bolo e calda. De repente, você dá uma colherazona só na calda. É, e aí não é legal. E aí tu fica estragado, tá ligado? Não é legal. Não é, bolo de cenoura, bolo de laranja. Se você come o recheio com um pedaço de bolo, desce legal. Às vezes eu já dei essa mordida só no recheio, essa colherada só na calda e você fala... Puta, mano, que... Nossa, enjoou. Dá aquela enjoada na hora, né? É que nem também suco concentrado. Sabe o suco concentrado? Vocês pegam aqueles sucos concentrados e tentam tomar sol concentrado pra ver se não vai descer pesado. O bolo de... Tem um bolo de cenoura e tem um bolo de laranja também, velho. Vocês nunca comeram bolo de laranja? Tem, tem, sim. Tem as raspas, né? Que eu acho que faz, sei lá. Caramba, as tralhas estão dando uma aula nessa porna aí de jogar, hein? E olha o do Pri, tirou a cara, ó. Mano. Não, de brincadeira. Blanque seus capangas. Foi o uniforme, a camiseta deles nova ficou bonita, né? A azul não é mais preta, né? A camiseta azul, mas é um azul robótico, né? Um azul placa-mãe, né? Sim. A astralhas faz coisa pra gente gostar dela e... É? Vou... Você já mandou seu endereço na rede social dele, filhinha? Eu vou mandar, Gal. É? Vai que rola, né? Não é? Eu vou mandar. Mas você manda nas tralhas CS ou nas tralhas astralhas? Cara... Aonde você sentiu a energia mais gostosa, né? Tralhas CS, eu acho. Vamos colocar. É? Nos dois, né? Nos dois. É. Aonde você sentiu, né? A nave me mandou a camisa, só que daí eu fui perguntar pra eles, falaram que tá retido e deu ruim. Nossa. Taxado? Falaram que agora vai ter que pagar mais lá pra tirar do... Alfândega. 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 Bom, depois de tudo isso que aconteceu no round, se eles conseguirem entrar a banana aí, é indefestável. Eles retomaram a caverna. Mano, e tá um... 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 Três... Um 5x4 que se você for ver, os caras meio que não tá botando 4 na A, nem 3 na B, né? Os caras tá fazendo um padrãozão. E a leitura... É muito difícil de fazer a leitura ali. Será que a astralis ainda tá na banana? Será que não tá? E eles vão explodir tapete, ó. É, deu ruim. É tarde demais aí. Também, né? Esse... Também se esse range entrasse também. Pô! 9x3 aí já praticamente acabou. Não vai ter terceiro map, não vai ter prorrogação, velho. Acabando aqui, eu vou é dormir, ele minha. Foi duro, né? Cara. Mas tá vendo, Gal? Tinha que ter prorrogação ontem. Tinha? Por quê? É, pelas coisas aqui. Pelas estrelas, né? Sempre assim. Pior que foi chocão, velho. É, se pensar pelo lado bom, quando a gente vai dormir, a gente fala, mano, se eu tivesse dormido ontem, melhor, eu não ia estar tão cansado agora na gude de deitar, né? Aí tu deita e fica pá. Mas esse é o último momento, quando tá já na cobertinha. É, antes, momentos antes desse é o sofrimento. É duro, é duro. Olha aí, ó. Azul placa-mãe. É bonito essa camisa, é muito bonita. É duro, né? Astralis faz uns negócios que é muito gode, mano. A música das tralis é muito boa. Nenhum time fez uma música assim. Eu fico nesse dilema moral, né? Faz tempo que eu não toco a To The Stars. Olha lá, aparentemente ninguém com a Zabinha no final, né? É. 9x3. Você gosta da música das tralis, Alivan? Eu gosto. A música? É, é muito da hora. Tchudestá, Tchudestá. Você não conhece essa música? Não, eu já vi, eu acho que já escutei ela, velho. Porque eu lembro da frase, saca? Tchudestá, Tchudestá. Caramba, eu não sou um amante das tralis. A gente tá criando um clima que parece que eu sou torcedor das tralis, mano. Mas sério, papo, tu não botou as tralis no seu redondo nos últimos meses? Botei nos dois meses. Eu botei as tralis... Eu não lembro, eu acho que eu botei campeão não, mas no último mês eu botei as tralis. O teu redondo é platinado? Não, jamais. O platinado é o safado, pô. O meu é ouro. Você botou, mas não botou tudo. Sim, exatamente. É porque tinha um negócio que afinal era nosso, né? Era o SK, o MIBR já, eu acho. Que a gente botou no... Algo do tipo. Oh, oh, oh. É muito boa, velho, mano. Eu gosto. Vou escutar ela aqui quando acabar. Todo time podia fazer uma musiquinha, né? Se não for igual a da Ence, que a gente não consegue esquecer o resto da vida inteira, é good. É. Nossa. Nossa. Legal. Ele é uma máquina de vencer, velho. Olha, olha, olha. Ele é uma máquina de vencer, mano. E comemora. Glaive, Michel, meu amigo. Ele é gigantesco, mano. Cara, como em algum momento pode passar pela cabeça que as astralis iam ganhar, né, mãe? Incrível, mano. Uma cara de sofrimento. Cara, a Sucuri, ela envolveu a Sucuri das astralis, ela é tão grande, ela é tão grande, ela é tão grande que ela envolveu um dragão. A Sucuri brasileira mata um bezerro, mata um boi, mata até que porte de animal, VVV. Cara, eu já ouvi falar que engole carro. Carro? É. Nossa, velho, velho. Estou te falando que eu assisti o Anaconda. Eu lembro de um dia que eu falei pra você assistir Anaconda. Você falou que não tinha assistido. Nunca assisti. É bom. Anaconda é bom. Anaconda. Anaconda. É, história true. Cara, só que tem um problema ali, minha. O Ferrer, ele tem uma pousada lá no Pantanal. Ele vive chamando nós pra ir pescar. O Fallen já chamou fazer a pousada da tribo. Se você assistir Anaconda, você nunca mais vai pro Pantanal. Nossa. Melhor ter... Mano. É um trauminha de uma década, no mínimo. Cara, se você assistir, ouvir ou botar no YouTube coisa de Anaconda, que é a Sucuri. Anaconda é a Sucuri, correto? É que tem os nomes que dão. É, é, é. É, né? Anaconda nada mais é que é a Sucuri. Se você for atrás, você não vai pro Pantanal, Liminha. É, é a história de gente que tava dormindo no carro e ela comeu o carro e a pessoa dentro. É a história de, porra, boi premiado que foi pra casa do caralho. É a história, mano, de gente que tava tomando banho de lago e nunca mais voltou. Pô, esse do lago tem um medinho, porque você não vê, né? Você já viu aquele do... Esse você já viu, Liminha? Que é, tipo, Pânico no Lago. Aí vem o jacaré e come o boi. Já viu esse? O jacaré, a mulher vai... É uma vovó, ela vai alimentando o jacaré e tal. E ele vai ficando muito grande. Aí começa ele a comer a vovó. E ele vai ficando muito grande. Nunca viu esse também? Já vi. Já vi o Gal, o que eu ia falar é a Sucuri come esse jacaré, velho. Ela é um pouco a mais, velho. É igual a de o que? A vovó, ela só quer, velho, alimentar o jacarézinho que ela achou quando criança. E aí depois é GG. Nossa, Michel. É, Michel, cadê Michel? Nossa. Um rolê de skin de M4 que depois Michel voltando precisa contar pra ele, velho. Pô, acabou a tática pras trilhos, né? Eles deram um... Acabou. Não é? Acabou. Acabou a tática. Agora eles estão repetindo. Daí seu espírito não é... Não, o espírito já põe de tanto que é jeito... Que agora ele já está... O que você falou, Gal? Perdão, tinha ido embora ali. Ah, o... Você falou da M4 é o campo de dia de ângulo, correto? Aham. E você falou que você gostaria dela porque você já usou todas as outras, né? Sim. Você gosta de coisa... É... É reservada, né? Integrada... É... Coisas... Como... Especiarias. Especiarias. Coisa reservada, coisa que é restrita. Gosto. Eu fui dar uma olhada agora... Quantas M4, A4 saíram da Vertigo. Sabe M4, A4 da Vertigo? Aquela Danger? É a que... É a do... Rip do meu contrato. Ah, é? Você tinha colocado ela no contrato? A da Vertigo? Eu fiz pra ela. Eu fiz pra ela. Porque pra fazer o contrato dela era mais barato do que o da Welcome to the Jungle. Ah, a Danger. O rolê era fazer ela, vender ela e pegar a Welcome to the Jungle. Nossa... Quantas? Nove. Ah, meu... Cara, nove. Não é nada. Nada. Só saiu nove... Do finir dela, Michel. Eu nem vi nenhuma, pra falar a verdade, como é que esses tíquens ficam nela. De todas as qualidades? É, de... Não, não. Eu mandei aí pra você. Vou acabar aqui, eu vou ver. Bom, nove saíram, ó. Uma... É... Seis MW, uma FT e duas Battle Scarriage. É um item bem, velho... Reservado. Só que eu não sei o quanto bonita é, ó. Essa daqui. Eu não sei o quão bonita é. Ela não é muito bonita, não, mano. Nossa, ela é a souvenir, então? Ela... Putz, ela é meio... É item de chinês isso aí, né, velho? Que gosta dessas coisas... É nem questão de ser bonita, é mais de ser única, né, velho? É... Exótico, né? Que horror, né, velho? Item exclusivo é a palavra, exatamente. É, exato. Item exclusivo. Você gosta de um item exclusivo? Cara, ela não tem nada a ver com a Dragon Lore. A Dragon Lore é um item exclusivo e bonito, cara. Hum, olha aí, ó. Olha o round que a Astralis devolve, ó. O cara cortando a própria Smoke. Inclusive, para os entusiastas de caixas aí... Que belíssima caixa de Fúria e Astralis, né? Fúria e Astralis. Hum, será que tem que dar uma... Ah, Michel, vou dar uma segurada. Eu tô segurando, mano. Você tá segurando, né? Tô. Pra vir grandão depois. Pois é, né? Astralis e Fúria, né? Muito obrigado, mano. Tô. Ai, oi, e... Quer ir mais além ainda, velho? Segura mais, Linhinha. Segura. Porque existe um mundo que o professor... Você confia no verdadeiro? Confio. Então, existe um mundo que você vai buscar uma skin souvenir do verdadeiro com a assinatura Gauland. É, então. Porra. É melhor segurar, né, velho? É melhor segurar, não. É melhor segurar. Parou, parou, parou. Nossa, velho. Então, ninguém sabe se dropa na caixa, né? O Michel tava falando, a gente tava conversando disso, de... A gente não sabe se nessa primeira fase vai... Foi falado ou não foi falado. Porque, teoricamente, quando chegar nos playoffs, a Valve vai liberar, eu acredito que um pouco antes, né? Quando definir. Ó, saiu os playoffs. Eles já tem os stickers de todos os jogadores. Eles vão apertar um botão ali. E nesse botão vai liberar a cápsula com os adesivos dos jogadores que são Legends. E nisso daí, provavelmente, entre nas caixas do playoff o esquema antigo. Onde você pode receber do... Da assinatura. A gente não sabe, velho. Teve algum lugar que falou que não vai ter? Teve algum lugar? É só depois do Major? Hum... Por falta disso aí, galera, que... Se tivesse o venido dos stickers, qual é o sticker que eles vão tirar? O do mapa, né? Como não tinha isso do mapa, vai ser o do mapa. Então, mas aí vai ficar esquisito, mano. Eu não sei se eu tô vendido nessa história, não, velho. Ah, Michel. Mas eu tô sonhando junto. Tô sonhando junto. Eu quero que aconteça, mas... Sem sombra de dúvidas. Apesar de ser um sticker muito, muito, muito exclusivo, né? O sticker do mapa. Porque é um sticker que você não acha depois pra colar, correto? Sim. E eu consegui. Vamos imaginar que no mundo perfeito o Fallen vá para os playoffs. Garantido. Garantido, né? Aí tenha o sticker Gaulan dourado. Só que a Valve não coloca ele na skin souvenir. E eu vou atrás de drop, ou eu compro uma skin souvenir de um jogo da Liquid. Eu raspo o do mapa e colo um Gaulan dourado. E eu faço a minha assinatura souvenir, a minha skin souvenir de Major com a assinatura moral. Única. Única. Tá ligado? Porra, mano. E aí, tem que ser uma skinzinha top, né? É. É, essas skinzinhas top, top, tá ligado? Não, não dá pra raspar o PGL, velho. Porque, classicamente, você tem o sticker do camp, de um time, do outro e do jogador. Você não pode raspar o da PGL, velho. Porque aquilo ali vai simbolizar qual campeonato que foi, velho. Raspar o do evento é paia, velho. Que sempre teve do evento, né? É. É, então. Raspa do outro time, porra. É paia, velho. Será raspar do outro time, velho? Ô, raspar do outro time é uma, hein? Porque aí, qualquer coisa, depois eu colo de novo a do outro time dourado, né? Ninguém vai nem saber, mano. É igual, não é? O que vende e o que tem. É uma, é uma boa pergunta, velho. É uma boa pergunta. É... Eu acredito... Que sim. Alguém sabe? Deixa eu ver. Tem. Tem gold. É igual sim, velho. Ou não é? Eu acho que é, velho. Eu acho que é. É igualzinho. Eu acho que é. Eu acho que é. Mas esses skins o Veni são uma sedução, viu? Vou te falar o que eu tô com vontade de abrir. Não é brincadeira, mano. Pior que eu tava com vontade, Michel, de abrir dessa inferna. Aqui, só pra ter uma pistolinha das trales. Mas aí, Limin, eu acho que você consegue comprar essa pistolinha aí depois. Alguém vai abrir. É. Pra valer mais até, velho. É. A pistolinha que você quer comprar é uma top ou é das mais baratinhas? A Integrale, a Integrale. A Integrale. Ah, não. Essa vai ser. Aí tem mais top, né? Essa é mais cara que a caixa. Mas você acha, Liminha? Você acha? Você acha? Eita. A Inferno Collection. A Inferno Collection, Liminha. A Inferno Collection. Você acha a souvenir? Porque não precisa ser Factor Neal. Você não é um colecionador, né? Não precisa ser Factor Neal. Pode ser aquela segunda ola. Como é que é? É. A segunda ola, tá ligado? A segunda ola. Ó. Né alguma coisa. Eu vou falar pra você. Já tá até tendo, beleza? Tá. Tá tendo, tá tendo. Quer abrir a live? O que é? Uma atual Beretta, souvenir, da Pen contra VP, nova, modelo novo, da Inferno. Aí, ó. Ó. 0.20. Field Tested. Field Tested. No mercado da Steam, colocaram ela por 300 pila. Olha. Você vai gastar mais de 300 pila pra tirar isso daqui. É. Eu tenho certeza, velho. Porque eu já gastei mais de 300 pila e não tirei, velho. Qual que é o jogo? Pen e VP. Caramba. Cara, olha aí, ó. Nossa. Ela não é horrível, velho. Ela não é horrível. Na mão do Liminha, cara. É como se o Liminha estivesse pilotando um carro, mano. Da hora, hein? Não é da hora? E, tipo assim, Liminha, só começou agora. Daqui a pouco vai aparecer mais dessa, velho. Vai até diminuir o preço, né? Vai até diminuir. Vai até diminuir, velho. O negócio é esse, né? O Liminha vai abrir o bolso, mano. É uma bela aquisição, Liminha. Não, mas dá pra esperar, Michel. Porque às vezes vai ter um... Vai sair de uma mais top. É. E, por exemplo, Liminha. Tem uma que depois você olha. Tem uma dos modelos antigos. Que é, por exemplo, do Major da Star Ladder. Assinada pelo Fer. Olha. Tá cento e pouco, velho. Caramba. Do jogo do MIBR-ense. Você acha, cara? Legal, hein? Legal, legal. Às vezes você pega um carro mais semi-novo, né? Não precisa nem ser um zero. Não precisa ser desse Major. Quando é dual, fica dois adesivos de cada lado? Dois de cada lado. E você sabe, né? Porque é minha exposição também, né? Do Gaben. Que você percebeu que desde o último Major, o adesivo do jogador mudou, né? O adesivo não é mais dourado, dourado. O adesivo do jogador deu uma mudada, velho. Ele não tem mais uma versão que é full dourado. Eita! Vazou! Ele tá querendo, ele chama o time, ele tá... Nossa! Olha lá! Olha o sangue nos olhos também, hein? Ele tá pago agora, hein? Caramba, ele tá 10 a 10, meu. Tá? Tá? Que isso? Caramba, velho. Porta, 6, 5, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, tá certinho. Pô, eu não sabia que a WP vazava aí não, velho. Será que vazou pra ele também lá? Vazou, ele foi na certeza. Caramba, velho. Crise na dinamarca, hein, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. Principalmente do QNS, são muito caros. Teve uma época que o pessoal começou a tirar uns itens souvenir. A W, antiga, até Dragon Law e umas outras skins foda souvenir. e aí o cara raspava o sticker da assinatura do jogador X do time, um jogador ruim, e ele botava a do QMS, por exemplo. E aí tinha muita gente que não lia a descrição da arma, e o cara achava que estava comprando uma skin souvenir do MVP QMS. E quando ele ia ver, ele tinha comprado uma skin souvenir do Apex, só que o cara raspou do Apex e botou o do QMS. Caralho! Vai, é total, né, velho? E os caras apagando forte, né? Forte. Forte, velho. Mas quando você dá uma inspectada no jogo, e tiver os quatro lá, quer dizer que não está raspado, né? Não, pode estar raspado. É? Você tem que ler o que tem naquele item, tá ligado? Quando você pega a skin souvenir, com essas de assinatura, vai estar lá na Steam, tá ligado, Linha? Vai estar no seu inventário. Essa é uma skin souvenir do campeonato tal, lembrança do campeonato, do round tal, em que teve tal jogador MVP. Se você só clicar e ver os stickers nela e não ler, você pode mamar, entendeu? Ah, mas essa do Fer tá aqui, né? Drop the duty, the group stage, met, between... Ah, e Fernando Alvarenga, você viu, né? É, autografado de bem. Lembra aquele rolê, Gal, que a gente tava falando que o Gabe me odeia porque eu não tenho skin de todas as armas? Sim. Eu tô pensando em fazer esse rolê full arma souvenir. Olha aí, cara. Nem que sejam umas badaras, tá sabe? Eu já fiz esse rolê. Inclusive, é uma dica bem legal, velho. É, é... Por exemplo, você não tem grana nenhuma. Você quer fazer um inventário super barato. Cara, no Major, o cara dropa tanta caixa, tanta caixa que ele compra, ele dropa e tal, que as skins, elas ficam muito mais baratas. Então, imagina que tem vários... Se você comprar uma skin de CZ, você vai comprar uma skin de CZ, você vai pagar, pô, por mais barato que seja, você vai pagar 15 centavos numa skin de CZ, badaras. Aí, você vai querer colocar quatro adesivos dourados dela, de qualquer porcaria. Quanto tu vai pagar? Você vai pagar uma graninha. No Major, você acha um monte de skin souvenir com quatro adesivos, custando 20 centavos, 15 centavos, 10 centavos, um real. E aí, quando você entrar no jogo, pô, mano, a patente que você tá, independente de você, tá cheio de Nub. O cara não vai falar. O cara vai falar, pô, olha a skin do cara, cheia de adesivo, velho. Pô, que skin legal. E aí, você gastou 10 conto no inventário. Gal, fui ver essa beiretas aí do Fer. O cara, ele raspou o do Major. E no Miguelão, colocou um que não é dourado ali. Olha aí, Linhinha. Tá vendo? Tem que ficar de olho. A do Fer? Não, não raspou não. Ah, ele raspou, ele raspou. Ele raspou. Tá 8% raspado ali. É verdade. Ele deu uma raspadinha ali, Linhinha. Falem. 13 a 10 aqui, acabou. Pô, sabe o que rolar? Dar a Valve e não deixar você raspar os skins souvenir. É, mas... Foda, velho. E aí, eu acho que isso teria evitado vários crimes que já foram feitos aí, velho. É. É. Todo dia vai sair um maroto e um vacilão de casa, e quando eles se encontram, vai dar negócio, velho. Independente se for com a skin souvenir ou com terreno na lua, velho. Talvez você queira evitar o inevitável. Talvez você queira evitar o inevitável. Já comprou um terreno na lua, velho. Eu tentei, Gal. Na verdade, eu vi que tava me enganando. Era só um market multinível. Conhecido como pirâmide. É duro, velho. Você nunca escutou essa história, Linhinha? Não. Rolou aí. Antigamente, tavam veneno, terreno na lua, e... Com escritura e tudo mais. Sim. Caramba. Ueli, Linhinha, um dia o homem já chegou e pisou na lua, correto? Correto. Um dia o homem vai morar na lua. Correto. Você tá vendo a lua daqui, correto? Correto. Cara, quem... Por fazer uso campeão e proclamar que ele é dono daqueles terrenos primeiro, e tiver o documento, é dele, correto? Correto. Quando chegar lá, você já vai ser dono daquilo há, pô, 200 anos, 100 anos. Sim. Quem que vai falar que não é teu? É, o problema é que eu não vivo 200 anos, né? É, mas, pô... Pode deixar pra alguém. É, exatamente. E é só não pegar nenhuma parte de terreno que tem a bandeira de ninguém. É. 14 a 10. Hoje você consegue, por satélite, mapear tudo, concorda? Você tem a coordenada. Sim, sim. E aí você vai ter um documento, um registro, com a certidão, que naquela geolocalização da lua, aquele terreno de x acres ou x metros é seu. Mas quem que vendeu? Ué. Ninguém comprou antes. Tomou. Tomou. Ah, Cris, ou por aí vai. Minha, quem teve a ideia de mapear, concorda? Pedro Álvares Cabral, os portugueses, não vieram aqui e falaram, ó, o Brasil vai ser dividido assim? Sim. Ué, qual a diferença? O homem já pisou lá na lua. Ah, então alguém já pegou lá, já mapeou e tá vendendo. Ué, pode ter sido o Luiz Armstrong, né? Caramba. Meio rascam. Né? Já tá rolando as capitanias hereditárias lá, Liminha. Tu não comprou? Não. Tá sem terreno na lua ali, vale bom. É, Liminha, ainda dá. Às vezes a gente acha que o bonde já passou by Michelão, conversando comigo sobre investimentos. Às vezes a gente acha que passou, mas às vezes não, ainda dá. Está um pouquinho mais caro. Você tem interesse, Liminha? A gente tem um lote que a gente pode aí dividir. Quanto que dá para dividir aquele lote, BBB? É grande, né? É grande. E o Liminha ajuda também. Na parcela, né? Uma parcelinha. Está interessado, Liminha? Não, não. O terreno é de esquina. Não, não. É na borda da esquina. Até baratear o ônibus espacial para ir. Pô, Liminha, aí vai estar caro para caralho, Liminha. Então, até baratear tudo isso, nem sei se vai existir dinheiro. Às vezes eles criam outra coisa, Liminha. Qualquer coisa você vende para outro, pô. Exatamente, cara. Você deixa de herança, você põe no testamento. Essa especulação aí não é comigo, não. E uma máquina de fazer dinheiro, Liminha? Tu não quer? É um negócio da hora, uma máquina de fazer dinheiro. Aí, tá aí. Mas você tem que tomar muito cuidado, né? Liminha, aqui em São Paulo, Liminha, você conhece o viaduto do chá? Já ouvi falar. Tinha uma época que os caras vendiam o viaduto do chá para a rapaziada, que vinha de fora. Mas por que eu queria comprar um viaduto? Aí é que você não ouviu a história do vendedor, velho. Só falta ele aqui, para a gente entender. Cara, as pessoas precisam passar de um lado para o outro, correto? Sim. O viaduto faz essa ligação, correto? Correto. Se ele for seu, você pode cobrar o quanto você quiser para a pessoa passar. É. Faz sentido. Faz sentido. Não é? Um pedágio, talvez? Direito de virir. Quer comprar o viaduto do chá, Liminha? Pô, não tem esse dinheiro aí, não. Tá barato, tá barato. Em algum momento, alguém achou que a Spirit ia voltar nesse jogo, velho. E acabou. Esse Dagster tentou, viu? Tentou, né? Ele é meio Jamie do time também, ele que faz a perfeitinha, ele entra depois. Mas mesmo assim, ele teve um bom CS. Caramba, até fazendo besteira dá certo, né? Eu duplo passando a esmo... 15 a 11, são 4 Legends Stage Points. Para a minha, para a sua, para a minha. Prepara a música. Chegou o dia que a Astralis é Brasil, né? Até... O Astralis tá salvando o redondo de uma galera aí, viu? Tá. E agora você entendeu tudo por que que a Big Rippo, né, Michel? Imagina o quão feliz a gente ia estar agora, velho. Pô, pra caralho, mano. Mano, eu ia estar, mano, na maior cúrde de frente, ia ter criado o maior conteúdo. A gente ia ser feliz. A gente ia estar abrindo o redondo de geral. A gente ia estar, porra, mano. A gente ia estar que nem Chaves em Acapulco, velho. Pô. Foi o Big no S, igual. No Major passado, a gente repou por causa do Big, não foi? Não lembro. Eu lembro que a gente já repou por causa da G2. E eu acho que a gente... Eu tenho certeza que a gente já repou uma vez por causa da G2. E a Big, eu tenho uma desconfiança. Falar que eu já botei minha camiseta do INTZ 3-0 aqui, viu? Pra gente fazer esse próximo aqui, velho. Vai dar bom, mano. Pé, velho. A gente vai no perigoso, né? A gente vai na brincadeirinha, né? Tá. É o Dream Eater já repou a gente. Crazy Dream Eaters também. Nossa, velho. Tem alguém que vai copiar a gente? Eu acho que não, Gal. Só pessoas de muita fé. Tá. Ele não tem emoção. O vento ganhou. O vento ganhou. Tá aí um jogo que o CS respira, né, velho? Ninguém quer ver o Spirit na próxima fase, né, velho? Isso é verdade, velho. Com todo respeito ao Spirit, mais uma vez, mas ninguém quer ver esse time, velho. Cara, um dragão que está agora totalmente envolto pela Anaconda, velho. Olha aí, ó. Ó, olha aí. Aí é pergunto. Aí é pergunto. Aí é pergunto. Aí é pergunto. Tá 5x3, o que que a Astralis vai fazer, Michel? Vamos ver. Olha, ué. Ué. Dando um pezinho bom, que não tá avançando. Mas tá 5x3, é match point. Ué. Porra, aqui acabou. Será que... Ué. Tá um escondido pro outro? Nossa senhora. Mas tá 5x3, Michel. Será que não é bom saber onde eles estão? Ah, mano. Acho que não, hein. Ué. Pô, mas ele não tá indo pra cima, Michel. Vai, vai, começa a smoke. Não vai. Aparentemente ele não vai. Inzicáveis. Inzicáveis. Olha lá. Deixa o cara comer smoke, né? É. Melhor, né? Pô, mas agora tá 5x2. Será que não é bom ver da onde os caras estão vindo? Ah, não morreu ninguém. Olha aí, ó. A Astralis está no Legends Stage. To the stars, to the stars. Oh, 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 oh. To the stars, to the stars. Ah, sou. Todo drama russo, hein? O drama. E amanhã... E amanhã... Temos... Púria e Astralis. Vamos lá.